Oi, bom dia, gente. Oi, querido. Aí, saca só, tia. O que você está fazendo? Eu aprendi na aula de biologia que os bebês são muito sensíveis à música enquanto estão no útero. Quando você estava grávida do Calton, vivi ouvindo o tema de Cinderela. O bebê deu um chute. Quem está cantando? É só um pouquinho de heavy-dia para animar. Will, já basta a má influência que exerce sobre Ashley. Afaste-se do feto. Aí, fala sério, será que pelo menos podemos fazer dele um nobre? É, ele podia ter um nome africano, tipo, Mano Viva Mandela.